Olá, meu nome é Lucas Borobó, eu vim apresentar aqui para vocês o trabalho que eu faço com o tucum. O tucum, na verdade, é só o coquinho de tucum, o coquinho é esse aqui, certo? O que eu faço com ele são os anéis, eu faço os anéis de tucum. Então, para a nossa etnia, a etnia Borobó, o tucum, o significado dele, é como se fosse um amuleto, um amuleto de sorte, certo? Então, algumas pessoas encomendam os anéis justamente com esse objetivo. Como ele é um amuleto de sorte, o pessoal me pede, eu quero que você faça um anel para mim, eu vou lá e confecciono. Eu também uso ele para fazer algum, eu faço ele como um pingente de brinco. Esse aqui tem um brincozinho aqui, apenas lixei, cortei e fiz o brincozinho. Ok? O material que eu uso para fazer é simplesmente a cegueta, alguns tipos de lima, eu uso três tipos de lima. Essa redonda, alguns eu acho que é para lima de motor serra. Aí eu uso essa de três quinas, certo? Eu acho que ela é de afiar serrotes. E essa lima, a chata, que é normal. E uma faca. Eu uso dois tipos de lixa. Eu uso uma lixa um pouquinho mais grossa. Essa aqui eu acho que ela é 250, se não me engano, certo? Lixa d'água mesmo. E essa lixa, um pouquinho mais fina, que essa daqui, se não me engano, ela é 360, também lixa d'água. Aqui tem mais um anelzinho, apenas um, é, de cor diferente, né? O tucunzinho, elas têm a cor um pouquinho mais diferente porque ela é, foi coletada um pouco verde, certo? Então, o que eu tinha para apresentar é isso.